Hey, censuradas! Hoje eu vou falar sobre algumas séries LGBTs brasileiras que tem casais lésbicos pra vocês shipparem. Melhor ainda, todas podem ser assistidas gratuitamente pelo mesmo canal aqui do YouTube. Então, se você tá morrendo de tédio nessa quarentena e já fuçou a internet e o catálogo inteiro da Netflix atrás de alguma novidade, este é o vídeo ideal pra você. Vem comigo! Eu vou começar por uma série que foi a primeira produção desse projeto com o casal lésbico como protagonista. O Dom de Assumir fez sua estreia em 2016 e tem como tema principal a homofobia e suas consequências na vida das personagens. O enredo traz como pano de fundo a história de amor entre Yemanjá e Rita. Rita foi criada por um casal de mães, mas só depois de adulta, com a chegada da Yemanjá na sua vida, é que ela foi entender melhor a sua própria sexualidade. A ficção mostra ainda a luta de Enzo pra superar a perda de um grande amor vítima de assassinato por homofóbicos. Um ponto interessante é que o drama tem vários núcleos LGBTs, então ao longo de seus sete episódios vamos observar diversas realidades diferentes. Além disso, ao contrário do que estamos acostumadas, os episódios dessa websérie são super longos, indo de 30 minutos a 1 hora de duração. Pois é, só aí você já vai ter muito conteúdo pra te manter ocupada por bastante tempo. O Projeto Independente tem um clipe de apresentação de pouco menos de 10 minutos pra vocês assistirem antes e verem se realmente curtem o estilo, se querem começar a maratonar o Donde a Subir. Então assim fica mais fácil, né? Então assim fica mais fácil, né? Chegou a vez de Nossos Dias no Céu. Essa websérie tem 11 episódios tão longos quanto da dica anterior e também se trata de uma produção independente. Ela foi produzida no final de 2017 e é uma história cheia de reviravoltas e reflexões, na qual drama e comédia se misturam. Seus personagens vivem na capital do nosso país, em Brasília, no Distrito Federal. E alguns dos temas abordados são depressão e suicídio, além de outras vertentes da vida e do seu cotidiano. Pra quem gosta de acompanhar séries com mais de uma temporada, vale a pena conhecer a Casa Sonho. O lançamento de 2018 contou com 16 episódios ao todo. E sim, todos são longos, com cerca de 40 minutos de duração cada, onde podemos ver várias histórias LGBTs entrelaçadas. Já que os personagens da trama moram na mesma residência, a tal Casa Sonho. A vida deles é movimentada por questões como a cura gay, adoção, poliamor, diversidade religiosa e racismo, por exemplo. Além disso, vamos acompanhar a amizade entre Daniel e Ana Clara, um deficiente físico e uma garota com transtorno bipolar. Sabe o que todas essas webséries têm em comum? Você pode assisti-la todas no mesmo lugar, no canal do Projeto Cais, aqui mesmo no YouTube. Mas calma aí que tem mais! Este canal de TV virtual produz séries gays grátis desde 2013. Então dá pra vocês descobrirem vários outros conteúdos por lá. Só tem um detalhe importante que eu preciso falar antes de vocês correrem pra lá. A cada episódio que vocês forem assistir, deixem um comentário lá, avisando que vieram aqui pelo canal Censuradas, que fui eu que indiquei pra vocês, tá bom? Afinal, isso ajuda muito o canal a crescer. Ainda mais agora, que a gente tá rumo aos 200 mil inscritos. Tchau! Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje. Se você gostou, deixa o seu like e um comentário aqui embaixo, tá bom? Lembrando que eu já indiquei diversas webséries létricos aqui no canal, inclusive brasileiras. Então se você curte esse tema, é só clicar aqui no card e dar uma olhada nas outras opções. Se você é novo por aqui, saiba que toda segunda, quarta e sexta, às 21h, eu trago vídeos inéditos aqui no canal com muita dica sapatão. E a melhor forma de você ficar por dentro de tudo é se inscrevendo aqui no Censuradas e ativando o sininho de notificações. Por hoje eu vou ficar por aqui, mas não fiquem tristes, porque vocês podem continuar me acompanhando lá pelo Instagram, se você me seguir lá vai poder ver também os vídeos que eu posto lá no IGTV, tá bom? Além disso, vocês podem se inscrever nos meus outros canais aqui do YouTube. Os links deles vão estar aqui na descrição, assim como o link de todas as dicas que eu dei hoje. É isso, um beijo e até logo!